Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayu Mikato, eu sou fisioterapeuta especializada em gerontologia e um dos assuntos que eu mais estudei e mais trabalhei na minha carreira foi a doença de Alzheimer. Eu tenho um livro publicado de fisioterapia nas demências e meu mestrado também foi na área. Esse mês de setembro é um mês dedicado à conscientização da doença de Alzheimer, que é uma das causas de demência, que é o declínio da cognição. A gente tem vários domínios cognitivos, sendo uma das mais importantes a memória, mas ela não é a única. A gente precisa de atenção, linguagem, praxias, que são as outras funções cognitivas que ficam comprometidas nas demências. A doença de Alzheimer é a causa mais comum, mais prevalente de demências e ela é de causa degenerativa. Ocorre uma morte dos neurônios e que, ao longo desse processo de perda neuronal, as perdas cognitivas passam a ocorrer simultaneamente, ao mesmo tempo que ocorre esse declínio dos neurônios. Geralmente, o primeiro sintoma é a perda de memória, mas não uma perda de memória simples como onde foi que eu deixei meu celular ou quando você vai para um cômodo da sua casa e você se esquece, o que eu vim fazer aqui mesmo? Não esse tipo de esquecimento, mas é um esquecimento que comprometa a sua funcionalidade. Então, por exemplo, uma dona de casa que sempre esteve acostumada a cozinhar e começa a se esquecer de como fazia algum prato, ou se esquece se já colocou sal e deixa a comida muito salgada, ou esquece a panela no fogo. Então, já tem um comprometimento na função, ou pessoas que trabalhavam e que você vê que começa a ter um prejuízo no desempenho das atividades. Então, tem que ter um prejuízo de memória que interfira no dia a dia. Existem vários testes que são feitos cognitivamente, geralmente são psicólogos, neuropsicólogos e fonoaudiólogos que aplicam esses testes e pontuações que são feitas de acordo com a escolaridade dessa pessoa. O desempenho, então, é um dos dados e outro dado importante é a anamnese. Então, são quando os familiares, os acompanhantes relatam quando que esse déficit de memória é observado, o que tem trazido de consequência funcional ou social. Então, por exemplo, marcar compromissos com amigos ou mesmo consultas médicas e faltar, não se lembrar que tinha esse compromisso ou se perder no caminho de casa, também é um outro dado super importante relatado pelos familiares. Então, além da avaliação cognitiva, os testes cognitivos, tem-se essa anamnese que é super importante e exames de imagem, uma ressonância magnética, por exemplo, para se observar a deterioração do cérebro, essa degeneração do cérebro ou descartar outros problemas neurológicos que possam levar a esse declínio de memória, memória, como, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, áreas de isquemia que também levam à morte neuronal e que podem comprometer a memória, ou um tumor cerebral e até uma hidrocefalia que ocorre quando o aumento daquele líquido, o líquor, que está circulando em todo o sistema nervoso central, ele pode aumentar em volume e acabar causando também uma demência. Então, os exames de imagem servem também para tentar mostrar esse declínio e descartar outras causas de problemas de memória. E também os testes laboratoriais que podem mostrar deficiências de algumas vitaminas ou como ácido fólico, por exemplo, vitamina B12, que também, ou déficit de problemas na tireoide e que podem levar estados associados ao problema de memória. Então, assim, o diagnóstico é feito se juntando todas essas informações. Geralmente as causas são degenerativas, algumas são reversíveis e outras são irreversíveis. Então, feito o diagnóstico das demências, a gente fala que provavelmente é uma decorrente dessa causa, porque o diagnóstico definitivo só é feito após o falecimento do paciente, pela biópsia, doença, e aí se parte para o tratamento. As demências, atualmente, principalmente de tipos degenerativas, que além da doença de Alzheimer, a gente tem outras causas degenerativas, como a demência frontotemporal, a do corpúsculo de Levy, que são geralmente associado ao Parkinsonismo. Essas doenças degenerativas, elas não têm cura. Todos os tratamentos medicamentosos, eles são feitos, eles são recomendados para um melhor manejo do caso a longo prazo. Ela faz com que a evolução da doença, dessa demência, seja de forma mais lenta do que se não fosse feito o uso do medicamento. Além disso, além do medicamento, a gente tem medicamentos que são recomendados serem tomados na fase inicial, outros na moderada e outros na fase avançada. Existem também alterações de comportamento que podem estar associadas. Então, o tratamento medicamentoso também é indicado nesses casos, porque alguns pacientes mudam, às vezes, mudam o seu comportamento, se tornam, às vezes, ou agressivos, um pouco mais agitados, tendem a ficar perambulando, tendem a ficar confabulando, falando mais, ou sair de casa e andar, às vezes até se perdem, porque não sabem o caminho de volta para casa, ou eles se tornam, no outro extremo, mais apáticos, podem ficar mais depressivos e mais parados no dia a dia. Então, além do tratamento medicamentoso, o que se recomenda são as terapias que vão ajudar a desacelerar esse processo de declínio. Terapias como a intervenção com psicólogos, as terapias, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, super importante para o acompanhamento de linguagem, na parte de estimulação, quanto à linguagem, as formas de comunicação e também uma preparação para a fase avançada com relação ao distúrbios de deglutição, dificuldades que eles possam passar a ter para engolir os alimentos, evitar os engasgos e as pneumonia e também na parte motor através da fisioterapia. Na fase inicial, se a gente olhar um paciente que acabou de receber o diagnóstico, dificilmente você percebe que ele tem algum problema motor, mas com o avançar da doença, mais regiões cerebrais vão sendo acometidas e, por exemplo, se um paciente tem déficit de atenção, ele pode tropeçar mais vezes, ele pode sofrer fraturas, as quedas podem levar às complicações e levar à imobilidade. Então, todos esses aspectos vão ser trabalhados pela fisioterapia para se evitar essas complicações que vão fazer com que a doença avance mais rapidamente. Existem pacientes que precisam do tratamento medicamentoso para sintomas comportamentais, porque alguns se tornam mais agitados, alguns começam a perambular, ficam andando sem algum motivo aparente, como se estivessem buscando alguém ou alguma coisa, ou então podem ficar agressivos, inclusive fisicamente, não apenas verbalmente, ou podem, no extremo oposto, se tornar mais apáticos, alguns se tornam depressivos, então existem tratamentos medicamentosos para essas alterações de comportamento. Então, além do tratamento medicamentoso, uma outra medida muito eficaz e que deve ser iniciada assim que for realizado o diagnóstico das demências é a intervenção das terapias, como a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, são intervenções essenciais para que esse curso da doença, todo esse progresso da doença, ocorra da forma mais lenta possível. Pensando que a evolução vai ser não apenas cognitiva, mas também motora, o que pode passar a acontecer é ter alterações da deglutição, da fala e a fonoaudiologia vai conseguir interferir, intervir nessa progressão desde o início de forma preventiva e depois acompanhando quando o paciente já não tem mais, já passa a ter dificuldades para deglutir e isso é um risco, porque se houver engasgos, o paciente pode acabar ter pneumonia. Então, essa é uma forma de intervenção, a terapia ocupacional e algumas terapias cognitivas auxiliam a dar técnicas de manutenção de as estratégias cognitivas, né? Então, são atividades que estimulam a a cognição e também na parte motora através da fisioterapia, propondo exercícios para manutenção pelo maior tempo possível da musculatura, do equilíbrio, da flexibilidade para que ele se mantenha independente pelo maior tempo possível e para que as perdas motoras ocorram de forma mais lenta. O objetivo de todas essas intervenções é que o paciente tenha uma progressão mais lenta e que ele minimize, que tenha as complicações minimizadas. Então, são geralmente as complicações que vão levar ao óbito do paciente, como as pneumonia, quando o paciente se torna acamado, já não consegue mais caminhar de forma independente, passa a necessitar de uma cadeira de rodas ou na fase avançada, quando eles já não conseguem deglutir e a necessidade das sondas de alimentação e outros auxílios no banho, na utilização de fraldas, já que o controle de esfínter fica prejudicado na fase avançada. São todas essas evoluções que acontecem na fase mais avançada e que todas as terapias ajudam, auxiliam na redução dessas complicações, para que o paciente tenha mais qualidade de vida e mais conforto e não sinta tantos efeitos dessas complicações. Eu espero que eu tenha ajudado, me coloco à disposição se vocês queiram perguntar mais e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!